O Apito já denuncia a nova profissão. Marion, ex-atacante do Galo, agora é treinador. Ei, a gente tá defendendo, velho. E curta aqui, ó, na minha linha, mais ou menos. O sub-20 do Betis FC, time da cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, agora é treinado por um ex-jogador do Atlético. Amarelinho pode ir pra lá, atrás do gol. A gente acompanhou o treino do Marion e fomos bater um papo com ele sobre a nova carreira e ainda sobre a época em que vestiu a camisa do Galo. Bora ver. Ó, depois do treino eu puxei o Marion aqui, porque... Depois você ficou no sol um pouquinho, Marion? A gente troca uma ideia agora. Obrigado, velho. Recebi a gente, Quadrão de Estar em Ouro Branco, pra mostrar como é que tá a vida nova do Marion. Cria do Galo agora tá com outras crias aqui, né? No Betis de Ouro Branco. Como é que tá sendo passar a experiência pra garotada? Bom dia, satisfação estar falando com vocês aí, né? Pra te acompanhar um pouquinho o nosso trabalho. Obrigado mesmo. Experiência é única, né? Hoje, como né, fui atleta até o ano passado. Hoje, como treinador, uma função nova. Se a gente tá defendendo, velho, curta aqui, ó. Na minha linha, mais ou menos. Certamente, torcedor do Atlético que tá vendo a gente, Marion, lembra que você surgiu, chegou a ser emprestado algumas vezes, surgiu principalmente em 2014 ali, jogando na turma, inclusive com o Ronaldinho. A gente vai conversar um pouco disso. Pro torcedor do Atlético saber como que foi a sua história ali depois. Você parou ano passado, né? E como é que foi pra começar a treinar, virar treinador? Quais que são os seus planos? Então, né? Foi um momento bom, né? Que eu fui cria, né? Categoria de base. E aí, fui emprestado pra pegar aquela bagagem que pra mim foi bom demais. A gente tenta passar o que a gente aprendeu, né? Um pouquinho, né? Todo mundo tem algo a aprender, até eu e eles. E a gente, um vai ajudando o outro. Depois que eu saí do Atlético, eu fui pro Emirado Árabe, joguei três anos. Aí depois eu fui pra Portugal, aí joguei no time brasileiro. Aí o ano passado, né, eu sofri uma lesão. Aí eu, né, falei, cara, vou arriscar no coração, né? Tentar fazer essa carreira. Eu sei que é difícil, né? Mais do que jogador. E até tentando aí seguir os passos pra gente poder ser feliz aí futuramente. A gente vai falar sobre carreira, sobre futebol, mas vamos na intimidade, pra sua casa, pra gente sentar e resenhar? Pode ser? Vamos, vamos, pode ser. Então, vambora. Então, agora nós vamos pra casa do Marion. Você tá morando em Lafayette. Lafayette. Mais ou menos uns 20 minutos, pessoal, né? Isso, isso. Então, nós vamos pegar, nós vamos pra sua casa pra resenhar, tranquilo, na intimidade. A gente conversar sobre, jogou com o Ronaldinho, quer saber das resenhas. Você com certeza tem resenha com o Ronaldinho. Tem, com certeza. Vambora, então, pra casa do Marion. Vamos lá. Viemos, então, pro lar, né, Marion? Na intimidade, mais tranquilo, pra falar sobre carreira, tanto no Atlético, tanto nos times que você passou, quanto agora também lá no Betis, que a gente... Você tava me contando, né, como que é passar a experiência pros meninos. Você tá gostando, né? Dá pra ver no treino. Tô, tô. É gostoso demais, né? Você tá praticando, né? É diferente, mas não deixa de ser dentro do futebol, né? Prazeroso. O pessoal aqui é tranquilo, sempre tem um ou outro, né? É normal, mas o grupo aí é bom, só menino bom aí. A gente tá na rotina boa aí, tendo divertido e todo mundo focado. Pra falar um pouquinho da sua carreira, Marigal. Você surge lá, mais ou menos, em 2010, na base do Galo, a base profissional, né? Você vai emprestado pra alguns times, eu fui pro Democrata de Sete Lagos. Isso, fui também. Junto com o Bernardo, com alguns jogadores do Atlético. Como é que foi essa época aí? Como que era? Qual turma que foi com você junto? Então, cara, eu vou, né, pegar um pouquinho, eu comecei, né, onde eu saí, que eu vim pro Atlético, vim da Cearia de Patinga, né? Era infantil. A gente jogou e tal, o pessoal gostou aí e me levou. Como o Atlético tinha uma safra muito boa, fez dois times, um jogava o Mineiro e outro jogava o Democrata, então dividiu. Ah, a gente emprestou o time tudo. Isso, aí nós treinava, lá no CT só ia vestir a camisa e ia. Você teve o ano de 2014, que é quando você volta, tem uma turma boa no Atlético, inclusive, acabou de ganhar a Libertadores. Foi uma temporada que você fez 39 jogos, segundo as estatísticas. Quatro gols e uma assistência. Isso. Foi a sua melhor temporada na carreira. Isso, isso. E o Atlético lembra muito de um gol que o Dátano fez contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2014, né? E você simplesmente deu o passe pra aquele gol. Um jogo super importante virado no Atlético. Como que foi aquele gol pra você, aquele passe? Cara... Praticamente um gol aquela assistência. A bola, eu lembro do lance, né, cara, eu tinha... Que eu gostava muito de flutuar ali, né, um atacante, mas que virava meia. Aí a bola foi desenhando e Levi sempre falava, chega na área. Aí foi desenhando, eu entrei na área e a bola veio, eu falei, rapaz, muito rápido. Dá a opção de eu tentar dominar virando, fiquei naquela veia, eu vi o Dátano já movimentando. Aí eu fui lá e escorrei de peito. Só escorou. Aí ele veio, tem um futebol e pegou na veia lá e foi um gol maravilhoso, né, que deu aí aquela reação pra gente poder dar aquela classificação histórica, né? Teve um jogo naquele que, não sei se foi o seu melhor jogo, você fez dois gols contra o Boa Esporte, não foi? Isso, aham. O gol do Carlos também. Isso, foi. Eu acho que fiz dois gols, dei assistência. De um jogo que eu lembro, cara, assim, pegando um, você falando aí, acho que foi contra o Santos lá na Arena Pantanal. Acho que eu fiz um, assim, não fiz gol, né? Sim. Mas foi um jogo, assim, que você sabe, fica marcado. Esse jogo aí contra o Santos lá na Arena Pantanal foi bom demais, hoje da Copa do Mundo. Como que foi naquele ano também o tratamento com medalhões do time? Porque você tem um menino que sobe da base, geralmente tem que passar por uma transição ali com os medalhões, tinha simplesmente com o Naldinho Gaúcho também. Como é que era com esses caras? Cara, muitas pessoas perguntam pra mim, falam, cara, os caras são super tranquilos, né? Os caras ajudam, alguns são outras pessoas em outro lugar, né? Não quer dar aquela moral e tal, mas lá os caras, o grupo era muito bom. A gente tava precisando de vencer e a vitória veio diante do Clássico, no Clássico, quer dizer, e aí foi adquirindo mais, vai dar mais confiança pro grupo pra gente dar sequência no nosso trabalho. Tem uma resenha do Donizete também, que quis te pegar no treino, né? Tem, pô, Donizete, teve um lá, acabou, assim, aqueceu, né? Geralmente os caras ficam batendo uma bolinha. Aí eu fui virar a bola, pô, pegou na cabeça, aí eu vou te pegar, eu achei que ele tava zoando, pô. Pegar, pô, no treino todo, o homem me caçando, a ideia... Cara! Dava aquele passinho, já dando aquela picadinha, comendo o cara da descada. Tirava o pé toda hora. O homem perdoava ninguém, não, tá doido. Mas como que era no dia-a-dia ali, certamente, você era garoto ali, pô, Ronaldinho Gaúcho, tá no mesmo time. Como que era o tratamento? Ele pegava no pé, um cara mais... Eu sei que ele não era muito de vestiário também, treinava e ia embora. Então, cara, ele é um cara tranquilo, né? Porque, olha assim, às vezes o cara fala, pô, o nome do cara, às vezes o cara é mala, alguma coisa, não, o cara super de boa, tranquilo, calado, nadando, é isso. A gente entrevistou, pensei com o Heron também, tava com você. Ah, o Heron jogou, é, jogou comigo na base. Gente, finíssimo. Ele falou que no treino o Ronaldinho também era surdo, né? Tá tudo diferente. Tá doido, não teve um lance lá, você, pô, você tá tocando um assunto aí. Posta de bola, dois toques, né? E, geralmente, quando, né, nesses dois toques, o cara gira a bola, geralmente o cara vai dominar e vai ter que dar logo. O cara virou lá, ele, num alto, assim, uma coxa pra outra, já achou o cara, aí todo mundo parou. Caramba! O cara é diferenciado. E chegou a ter resenho com o Ronaldo, né? Não, não, porque eu era mais caseiro, tranquilo, né? Lá quando eu cheguei, a gente, o, né, o Maluf, falou, ó, vocês da base, não vai na casa do Ronaldo. Então, assim, né, o cara que... O Maluf não deixava vocês... É, mas quem sabe, se o cara, né, nunca fui, né, o cara já tinha a sua história, né, a gente começando, então, né, mas nunca fui, não, né? Nunca fui nessa, na casa do Ronaldo. Chegou a dar um rolê com o Ronaldinho. Não, 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 às vezes dava aquela montagem, mas você pensava o que que tu era falando, você dava aquela recuada. Tem um time curioso também que você jogou que eu queria te perguntar sobre, que é o Amazonas. Isso. Você vê que o Amazonas faz uma campanha gigantesca agora, né, porque já tá na Série B, e uma equipe recente de Manaus, que não é um lugar que tem tradição no futebol, né, e como que foi? Era um time organizado mesmo? Acho que foi 21 que você tava lá, né? Joguei duas temporadas lá. Então, cara, apareceu essa proposta do Amazonas, os caras sempre tinham um projetinho de levar jogadores que tinham um nome no futebol, né, brasileiro, e apareceu, tinha lá a Ibson, aí foi eu, foi o Adriano, que foi campeão pelo, chamaram ele de Adriano Pagote, foi campeão pelo Santos, até capitão. A gente abraçou esse projeto, pegou e foi, e lá é um lugarzinho bacana, cara. E quando você saiu, depois da temporada de 2014 que você jogou pelo Atlético, a imprensa falava muito na época da Marion Promissor e tudo, você acha que, você arrepende de alguma decisão que você tomou, às vezes de ter ido pro mundo árabe, ou de ter decidido pra ir pro outro clube e não ter dado mais continuidade, às vezes você teria uma carreira até melhor no Atlético, você acha, bom, algo aconteceu, arrepende de alguma escolha? Cara, né, assim, até hoje muitas pessoas falam, cara, hoje você tinha que estar nativo e tal, assim, aí, futebol, né, velho, é oportunidade e às vezes as escolhas, né, e nesse meio que eu voltei, né, depois que eu saí do Atlético, né, eu voltei, eu saí tipo com uma bagagem boa, então, assim, né, como você é novo, aí você, às vezes, não tem aquela noção das coisas, eu acho que eu tomei algumas escolhas erradas de tipo, de ir pra algum clube, né, que eu poderia dar uma segurada, esperar uma proposta pra mim poder, igualzinho o jogador faz hoje, volta, o cara fica seis meses em casa, como eu tinha um vínculo com o Atlético, eu poderia esperar. E às vezes você fica naquela de querer jogar, jogar, e acaba que você, né, vai pra um clube, aceita a primeira proposta. Isso, aí você vai pra um clube, aí às vezes o jogo, o pessoal joga aquele peso, você vê do Atlético, quer ver e tal, o que é que você resolve e tal, e às vezes as coisas não saem da maneira, né, e aí você vai rateando, aí sai um pouquinho da rota, né, acho que foi isso, escolhas erradas, eu acho. Ficou alguma mágoa daquela época, Marinho? Na época você chegou a ser muito criticado, muitas vezes por torcedor ou por imprensa, você acha que faltou também compreensão com você na época? Era um menino novo, você ia errar, você ia também, não ia, não ia, não ia ter todos os jogos fazendo gol, não ia ser todo jogo bom. Ficou gol a mágoa de alguém ou de alguma torcida, imprensa? Não, até que nesse caso eu era meio desligado, né, eu tentava, né, não ficar apegado, né, nesses detalhes de torcedor, né, a gente, até quando eu jogava bem eu também não era aquele negócio de ficar procurando, né, pelo menos alguém próximo que vinha e falar, pô, o pessoal tá falando e tal, eu nunca fui aquele cara de ficar em redes sociais procurando, será que o Gustavo tá falando, é que aquilo ali pode, às vezes, pode, né, abalar o jogador. Então, assim, a maioria eu acho que eu fiz mais grandes jogos do que jogos ruim, que jogador, é difícil jogar todos os jogos bem, nem vai oscilar, ainda mais é um brasileirão, é muitos jogos, o cara vai ter aquela fase top, vai ter aquela mais ou menos, né, aquela 1. Sim. Então, né, eu acho que eu fiz mais grandes partidas do que mal partida, não tem mágoa nenhuma não, só, como eu falei, só agradecer pela oportunidade e, né, e sonho realizado, né, de jogar com os melhores, né, então só agradecer mesmo. Eu vou te dar opções e aí você vai ter que escolher uma dentre essas opções. Certo. Melhor dessas que você jogou, Ronaldinho ou Guilherme? Ronaldinho. Ronaldinho, tem aí comparação, mas pra melhorar, então, Dátolo ou Guilherme? Dátolo também, bom de bola. Rapaz, é uma briga boa, mas eu acho que eu gostava mais do Guilherme. Do Guilherme? O que foi o melhor ali, mais bonito, o passe pro Dátolo ou o gol contra o Boa de cobertura? Cara, isso aí a gente pegou, né? Os dois ficam, né, ficam na balança que foi um dos primeiros gols e o outro, né, porque foi importante. Pode ser metade, metade. É, 50x50. 50x50. Vou deixar passar. Ah, tá vendo? Vou deixar passar quem realmente foi igual. Tardelli ou Jô? Cara, são, né, o cara tem isso. Eu me dava bem com o jogo, que, né, o meu estilo, é, aí é muito na linha de fundo, né, até às vezes já era. Mais correria, ele mais viável. E o Tardelli também, era bom, né, que ele gostava dos tiros de jogo mais leve e tal. É, eu fico com o Tardelli, né? Melhor treinador, Paulo Altuori ou o Levi Kopp? Cara, eu, pra mim particularmente, né, que nem eu tinha falado no início, é, né, o Levi, agradecer também pela oportunidade, né, um cara bom também, né, mas o Paulo Altuori foi marcante pra mim, porque foi onde que tudo começou, o cara que deu as primeiras oportunidades, confiou, né, em mim pra me dar essa confiança, eu, né, eu escolho o Paulo Altuori também. Quem batia mais no treino, Josué ou Leandro Donizete? Rapaz, são dois, um, é, a briga 50x50, mas eu acho que Josué é, porra, Josué com o pezinho pequenininho, mas na dividida, esse cara é 50, ó. O que que é melhor, tomar a porrada do Josué no treino ou dar rolê com o Ronaldinho depois? Porra, isso aí me quebrou, hein, rapaz. Tá fácil, pô. Porra, acho que eu rolei, rolei, rolei com o homem, ia ser, rolei, 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 rolei com o homem, vou pro rolei. Obrigado, velho, por ter recebido a gente aqui, lá no Betis e aqui na sua casa também, te agradeço demais, cara. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, né? Muitas vezes aí, né, nos bastidores a gente, né, cansar e fica um pouquinho off, mas feliz pela oportunidade, brigadão, entrevista bacana demais. Tamo junto, pessoal, inscrevam-se aí no canal Tempo Esportes, canal novo tem muita entrevista bacana, quadro Onde Está, chegando agora a segunda temporada do quadro, e a gente vai ver Onde Está o Marion, tá aí toda a resenha, você confere no canal Tempo Esportes, deixa seu like também no vídeo pra gente fazer mais. Forte abraço, até a próxima. Tchau.